Alô, pode cristo acertando do Brasil e ao redor do mundo, aqui é a sua amiga Lista de Passos e estamos juntos para mais um vídeo. Interrompemos nossos vídeos convencionais, nossos vídeos de estudos sobre religiões, seitas e heresias que estamos dando. A comunicação sempre foi do meu interesse, da minha área. O conteúdo de hoje sobre o que está se fazendo com os comunicadores conservadores está uma coisa terrível. Eu sou um comunicador, a minha linha e o meu viés de pensamento é um pensamento conservador. O movimento conservador é aquele movimento que deseja conservar certas tradições e costumes do passado. Então você tem a família, você tem os bons costumes familiares, você tem a questão do casamento, a questão de filhos, a questão de conservar coisas que a sociedade alcançou. E hoje existe uma mídia que está tentando um lugar na imprensa, um lugar na comunicação, um espaço que foi ocupado até então por pensamentos progressistas, ou por pensamentos da esquerda, de pessoas que têm um pensamento mais liberal, não liberal financeiramente, economicamente falando, mas liberal no sentido progressista. Então são pessoas que normalmente são a favor do aborto, são pessoas que normalmente são a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, são pessoas que são a favor do reconhecimento de novas famílias, então são pessoas que têm o seu viés filosófico, social, eu entendo e a gente respeita. Porém a gente tem visto nos últimos anos que tem surgido pessoas corajosas que abriram espaço para, dizer assim, comunicadores que são conservadores. E estes, Lacombe, a outra apresentadora, desculpa, eu não recordo o nome, eu vou colocar aqui o nome dela, foram retirados, eles estão suspensos, e depois eles vão ser demitidos, segundo as informações que eu li nos jornais e nas emissoras que já estão falando sobre isso. Por que a emissora tomou essa decisão? Juntamente com Alain dos Santos, Mortiston e Alain dos Santos, foram convidados para o programa, e todas as vezes, e a gente tem acompanhado esse programa, que é o Aqui na Band, e eles sempre convidam uma pessoa com um pensamento um pouco mais progressista, um pouco mais esquerda, e sempre busca trazer uma pessoa um pouco mais direita. Inclusive na faculdade de jornalismo a gente aprende que normalmente a gente busca os dois personagens que fazem parte de uma reportagem. Se alguém faz uma acusação, você deve procurar aquele que fez a acusação, e aquele acusado para que ele também demonstre, fale a sua aversão. Então ele foi mandado embora, sabe por quê? Porque o apresentador disse que ele era de viés conservador. E você, Lacombe? O que você acha? Eu já me declarei várias vezes conservador, não tenho nenhum problema quanto a isso, eu sou um jornalista num programa de entretenimento, portanto eu não tenho nenhum problema em me assumir conservador, não tenho problema nenhum quanto a isso. As pessoas acham que o conservadorismo é manter tudo do jeito que está, não é isso. E ele deu vozes a Alain dos Santos e Mortiston, eu acho que é Flávio Mortiston, aconteceu a Rede Bandeirantes e tem um acordo, está associada com um grupo chinês, de um canal estatal chinês. E você sabe que a China é comunista, mas provavelmente os chineses, que são os chefões da Bandeirantes, praticamente, eu não acredito que seja pouco por cento que eles contaram da Band. Por ordem da direção da Band, eles vão ser agora, em breve, ser demitidos da emissora. Qual que tem acontecido com os comunicadores de direita, ou com os comunicadores conservadores? Por exemplo, Alain dos Santos é um jornalista, e sempre quando Alain dos Santos é apresentado nos programas, no jornal lá daquela emissora que você conhece, ele é apresentado como blogueiro Alain dos Santos, o homem que é formado em jornalismo, é um jornalista. Mas o Paralelo é um site maravilhoso, que fala sobre história, fala sobre política, não é um site pró-Bolsonaro, aliás, eles falam um pouco de Bolsonaro, eles falam muito sobre o conservadorismo. Veja que a plataforma do YouTube que ela fez, ela simplesmente cortou, retirou do ar os vídeos que falavam da denúncia. Isto é, os vídeos de chamada do canal Brasil Paralelo. A Brasil Paralelo foi proibida de divulgar o nosso próximo documentário. Nós estamos passando por um momento super delicado, todos os nossos vídeos de divulgação desse comentário, todos os nossos anúncios no YouTube de divulgação foram bloqueados. Nós corremos um seríssimo risco de não conseguir transmitir esse documentário, através do YouTube. Mark Zuckerberg falou em um encontro com senadores americanos, ali no Congresso americano, fez um encontro com Mark Zuckerberg, questionando ele o porquê que está acontecendo isso. Muitos canais conservadores estão sendo retirados, seus conteúdos cortados, e sempre tem algum problema no canal conservador. Inclusive, eu já falei sobre isso em um dos vídeos, ano retrasado, sobre isso. A newsreporter has blocked over two dozen Catholic pages e, most recentemente, blocked Trump supporters Diamond and Silk's page with 1.2 million Facebook followers after determining their content and brand were, quote, unsafe to the community. To a great many Americans, that appears to be a pervasive pattern of political bias. Do you agree with that, Assessor? First, I understand where that concern is coming from, because Facebook and the tech industry are located in Silicon Valley, which is an extremely left-leaning place. And this is actually a concern that I have, and that I try to root out in the company, is making sure that we don't have any bias in the work that we do. And I think it is a fair concern that people would at least wonder about. Let me ask this question, are you aware of any ad or page that has been taken down from Planned Parenthood? Senator, I'm not, but let me just... How about MoveOn.org? Sorry? How about MoveOn.org? I'm not specifically aware of those... How about any Democratic candidate for office? I'm not specifically aware, I mean, I'm not... Os conservadores estão sendo esmagados, sites de direita sofrendo sanções, canais de YouTube, canais do Facebook, o Twitter também, visto os blogueiros sendo perseguidos pelo STF, né? Você viu que recentemente, nesta questão aí das fake news, somente apoiadores do presidente Bolsonaro e deputados federais foram, vamos dizer assim, foram buscados, né? Os blogueiros, inclusive o Alonso foi duas vezes, e menos de um mês a Polícia Federal foi na casa dele e tomou, tomou os computadores dele, tomou os tablets dele, tomou os celulares dele, e ele conseguiu, através de doações, um novo computador para poder prosseguir o seu trabalho, e eles não passou nem o mês, gente. A Polícia Federal foi bater de novo na porta da casa dele para recolher o material, e aí as emissoras elas ficam apavoradas. Por quê? Porque a Rede Globo de Televisão, em 2022, vai ter que apresentar documentações que comprovem que ela não deve nada ao governo. E vocês sabem que a Rede Globo está devendo uma grana pesada para o governo federal. E nós estamos vislumbrando, provavelmente, que o governo federal não irá dar a concessão à Rede Globo. Por esse motivo que a própria emissora tem feito o Globoplay, que é o streaming. Você está colocando as novelas, ela está enfiando tudo no Globoplay. Você já percebeu? Tudo ela está colocando. E você tem as vantagens de ter a Globo na sua casa, as programações antigas, programações novas, programações atuais. Você tem todas as séries completas para você maratonar. Isso não é apenas oferecer um produto, mas isso é o desespero de quem acha e sabe que seus dias parecem que estão contados. Infelizmente, é o preço de não ter um pensamento igualitário, um pensamento democrático, que houve tanto pensamento conservador quanto pensamento progressista. É, infelizmente, isso tem acontecido com todos os comunicadores que são conservadores, assim como eu. Eu sou um comunicador conservador. O Podcrist é um projeto conservador, sem dúvida alguma. Não tem nada de progressista. Somos conservadores. O movimento conservador não quer dizer que seja um movimento religioso. Existem conservadores que são, obviamente, religiosos. Mas existem também conservadores que não são religiosos, mas eles entendem que certas instituições devem continuar. A maldita escola de Frankfurt quer dominar, que, na verdade, dominou a vida toda a imprensa. Como disse o professor Anávio de Carvalho... Esse negócio do Antônio Grampo, o pessoal do Partidão fez isso. Deixa lá os guerrilhas, os guerrilheiros se matar, aquela meia dúzia. Enquanto isso, a gente apronta aqui a Revolução Cultural, toma o movimento eleitoral, toma a mídade, ocupa todo o espaço e sobe. Nem sequer deram educação ao povo contra o comunismo. Nem isso fizeram. Você imagina como a vida teria sido diferente se durante os 20 anos que esses milímetros ficaram lá, eles tivessem educado toda a nação, passar toda semana o documentário sobre o que se passou nos campos de concentração da China, da União Soviética, da Hungria, mostrar tudo, toda esta sangueira, esta violência sem fim, esta desumanidade e de onda que foi o comunismo, se eles tivessem educado o país, nunca esta gente estaria no poder. Não tinham coragem de enfrentar os caras na guerra cultural e ideológica, então deixaram os comunistas tomarem conta de tudo. Você diz que é de direita, numa universidade pública, você sofre sanções. Então, é o esmagamento do movimento conservador. Se você é conservador, junte-se a nós. Nós não podemos deixar que isto continue. É verdade. Nós precisamos lutar pelo pensamento conservador. Obrigado por você ter ficado com a gente. Olha, se inscreve aqui no nosso canal. Nós temos estudos bíblicos toda a semana. Toda semana a gente tem estudo bíblico para você. E se você quiser se inscrever no nosso canal, é só se inscrever, clicar no sininho para receber as notificações e dar um like. Deixa aqui o seu comentário. O que você acha? Você acha realmente que o movimento conservador está sendo perseguido pelos movimentos progressistas? É o que você vê aqui no Podcriste. Muito obrigado. Tchau. Até o próximo. Valeu.